Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Moçada, só lembrando que o nosso amigo Bagana Perdeu uma chave de uma moto 125 A gente pede aí a galera que encontrou aí uma chave de uma moto 125 Nosso amigo Bagana Pode comparecer aqui no palco, trazer aí a chave e a gente agradece Mais uma vez aí, nosso amigo Bagana está avisando aí que pedeu uma chave aí de uma moto 150 É por favor, chegue até aqui no palco, quem encontrou, quem vier encontrar E chegue aqui no palco e entregue pra gente É 125, né? Alô, Zeperinha! 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 27,54, né? 36,54 É o feat único que tá ali ali na redor do cavalo É o carro do cavalo, você quer essa feat única aí? Por favor Volta já, meu filho Corre lá de mim, ela quebrou a minha tampona O pai dela me xingou de todo mundo E na quarta-feira, na quinta-feira Na quinta-feira me xingou de todo mundo E na quinta-feira, na quinta-feira É o carro do cavalo, você quer essa matar